Atenção você que está em busca de oportunidades no mercado de trabalho. As vagas de emprego estão crescendo em Mato Grosso. Tem vagas na região metropolitana e no interior. A repórter Luciana Gavilha conta mais detalhes desta boa notícia. Vamos ver. O Fábio Júnior levantou o cedinho para vir ao Cine Estadual, um local de referência para conseguir um emprego. A situação para ele não está muito boa não. Está desempregado há um bom tempo. Desde 2017. Não conseguiu nada nesse período? Nada. Por que está tão difícil? Não sei. O José Cícero até ontem estava empregado, mas a pandemia acabou de demití-lo. Ele trabalhava no setor da educação e este segmento ainda tem muitas restrições. E aí a redução nos postos de trabalho é um grande reflexo do que ocorre também em outros setores. Mas ele está preocupado com essa situação e nem está escolhendo um novo emprego muito não, hein? Todas que apareceram. Não vai escolher muito. Não. Quem escolhe mais fica até sem nada, né? Mas temos uma boa notícia para o Júnior e o Cícero. E para você também que está em busca de um trabalho. As vagas estão começando a aumentar em Mato Grosso. Todos os dias as oportunidades aparecem em diversos segmentos. Ela vem aumentando e a gente observa também pelo próprio saldo do Caged. Onde ele vem de dois meses de um saldo positivo. Tanto Cuiabá quanto Varzagrande. Junho, julho, nós tivemos já um saldo bem positivo do Caged. Então, isso reflete uma melhora já na economia. Desde que a pandemia começou, infelizmente, muitas pessoas perderam o emprego. Mas a boa notícia agora é que a elevação do número de vagas já está presente em Mato Grosso. Hoje, por exemplo, são 1.647 vagas. Deste total, apenas 10% são para a região metropolitana, Cuiabá e Várzea Grande. A maioria esmagadora das vagas está mesmo no interior do estado. Nós temos vagas desde auxiliar administrativo, auxiliar de estoque, até vagas mais operacionais, auxiliar de linha de produção, motorista. Assim como vagas específicas, como programador, analista de desenvolvimento, supervisores administrativos. Então, o CINE atua com todo o segmento. Somente em Lucas do Rio Verde estão disponíveis 403 vagas de emprego. Para pessoas com deficiência, são seis. Para os trabalhadores de SINOP, são mais de 164 vagas de emprego. Dessas, 16 vagas para auxiliar de linha de produção. Em Rondonópolis, são ofertadas 123 vagas. Nas áreas de caseiro, chefe de depósito, mecânico de auto em geral, auxiliar de churrasqueiro e pintor de alvenaria. Os interessados em fazer parte do Banco de Dados podem comparecer aos postos de atendimento, portando documentos pessoais, carteira de trabalho e comprovante de residência. Na região metropolitana, o horário de atendimento nos CINES localizados nas unidades do Ganha Tempo, Ipiranga, do CPA1 e bairro Cristo Rei, em Varzegrande, é das 8 horas da manhã até as 4 horas da tarde, de segunda a sexta-feira. Já no Ganha Tempo de Varzegrande, no shopping, o horário é das 10 da manhã até as 6 horas da tarde.